Oi pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Aqui o professor D. Ribeiro, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda! Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, divulgue edital de concurso público cargos de nível superior, nível médio, nível fundamental e até pra você que só tem a quarta série primária, sim, tem pra todo mundo! Destaques pro cargo de comprador, nível médio apenas, R$4.500 Professor da educação básica, R$6.000 Trago ainda benefícios e vantagens dos servidores Bora prestar o concurso? Tenha disciplina nos estudos e silencie os planos Nem todo mundo torce por você, não é verdade? Deixe o seu sucesso, a sua aprovação fazer barulho A plateia não vê o ensaio, ela vai ao show, entendeu? Ha! É isso daí! Solicito, por favor, se inscreva no canal! Vamos lá! Detalhes do edital! Concurso público edital 003 de 2023 Prefeitura do município de Santa Bárbara do Oeste, Estado de São Paulo Saudação respeitosa a todos os barbarenses A todas as cidades da região Vamos lá então analisar mais este edital De concurso público Vem comigo! Organizadora do certame A Fundação Vunesp Agora os cargos, requisitos, vagas, salários e jornadas Vamos lá! Vamos chacoalhar o bambuzal! Bora se tornar servidor, servidora pública municipal Vou mandar o elevador aí pra baixo pra você subir também Vem pra cá! Iniciando com os cargos de ensino fundamental completo Gente, que oportunidade! Você que tá procurando emprego aí em Santa Bárbara Aí nas cidades da região Que tal ser funcionário público municipal? Concurso público depois de aprovado, nomeado, empoçado É pra vida toda se você quiser Olha aí! Agente de serviço escolar, faxina e apoio Nove vagas iniciais Gente, solicito vosso auxílio Acompanhe as informações comigo nos quadros Por gentileza vos peço Olha aí! Ensino fundamental completo Tem também ajudante de serviços gerais Braçal, nove vagas iniciais Vou trazer já já benefícios e vantagens Fica comigo! Auxiliar de serviços Faxina, nove vagas Ensino fundamental completo Cozinheiro, três vagas Entregador de correspondência Já viu essa? É! Cadastro de reservas inicialmente R$ 2.613 Ensino fundamental completo CNH nas categorias A e B de bola Motorista Que tal? Que tal ser chofer na prefeitura de Santa Bárbara? Motorista Que tal ser jarbas? Eu quero viajar! Motorista! Dez vagas iniciais Dez vagas iniciais R$ 2.613 Olha o quadro resumo que eu já fiz pra você aqui Tô pra facilitar a sua vida, não é verdade? Vencimento R$ 2.613 Vale alimentação R$ 830 Fundo de garantia R$ 209 Não é professor? Fundo de garantia? Gente, fundo de garantia sim O seu depósito mensal do fundo de garantia Obrigação do órgão público aqui Fundo de garantia, ao contrário da previdência Não é descontado no contra-cheque Fundo de garantia é a sua poupança O seu depósito Que tal, hein? Fazer esse valor aqui, ó R$ 209 Vezes 12 meses Vezes o tanto de anos que você ficará lá, né? Seguindo carreira na prefeitura Dá um bom valor, não dá? Eu que o diga, viu? Total pro motorista? R$ 3.652 Ensino fundamental, completo, basta A liga CNH na categoria D de dado Armador, carpinteiro Vai acompanhando comigo, por favor Olha ele aí Eletricista Olha o Armando aí Armando quadros de luz Eletricista Olha o Armandinho aí Três vagas iniciais totais Vencimento total de R$ 3.064 Eletricista Ótima oportunidade Ensino fundamental incompleto Quarta série primária Que tal, hein? Ótima oportunidade Três vagas pra eletricista Pedreiro Operador de máquinas Olha aí Operador de máquinas Que tal pilotar o bruto? Que tal pilotar o rústico? Operador de máquinas Uma vaga inicial R$ 3.375 Mais vale alimentação Mais fundo de garantia Passa tranquilo De R$ 4.500 Operador de máquinas Aí, Tiagão Operador de máquinas Aviso o pessoal lá na quebrada Concurso da Prefeitura De Santa Bárbara R$ 3.375 Mais os benefícios e vantagens Que trago já já Ensino fundamental, completo E CNH na categoria D de dado Tem pintor Agente de administração Olha aí Sonho de tanta gente Não é verdade? Trabalhar no setor administrativo Da prefeitura Dezenove vagas iniciais Ensino médio completo Basta! Tem ainda Agente de administração escolar Onze vagas iniciais Vai acompanhando comigo, por favor Olha o auxiliar de desenvolvimento infantil Dezenove vagas Tem pra todo mundo Olha esse cargo agora aqui Comprador Destaquei ele Por quê? Requer apenas e tão somente Ensino médio completo Ensino médio basta Três vagas iniciais Vencimento R$ 3.375 Mais R$ 830 De vale alimentação Mais R$ 270 De fundo de garantia R$ 4.475 Cargo de nível médio Três vagas iniciais Realmente grande oportunidade Olha os cargos de fiscal Agora de nível médio Médio e técnico Fiscal de obras Duas vagas iniciais Fiscal de posturas municipais Duas vagas Fiscal de transportes Uma vaga R$ 3.375 Mais os benefícios E vantagens Olha agora Professor de educação básica Ah professor Professor Pra você Pra você sim Eu estendo o tapete vermelho Tiro o meu chapéu A profissão Que forma Todas as outras profissões Professor Ei Professora Muito obrigado Olha aí Nove vagas iniciais Professor de educação básica Um infantil R$ 4.855 Ao vencimento inicial R$ 830 De vale alimentação R$ 388 Do fundo de garantia R$ 6.074 Grande chance realmente 40 horas de trabalho semanal Agora os cargos de nível técnico Reforço Por favor Acompanhe comigo as informações Nos quadros Por gentileza Técnico em enfermagem Dez vagas iniciais Técnico em enfermagem De estratégias de saúde Cinco vagas iniciais Olha aí Os cargos de nível técnico Bora pros cargos de nível superior Analista de gestão municipal De recursos humanos Analista de suporte Olha aí R$ 7.000 Mais benefícios e vantagens Arquiteto Arquivista Bibliotecário Biólogo Contador Enfermeiro de estratégias em saúde Duas vagas iniciais R$ 5.780 Mais benefícios e vantagens Olha os cargos de engenheiro Gente Engenharia Olha só R$ 9.147 Mais benefícios e vantagens Passa tranquilo De R$ 10.000 Para os cargos da engenharia Olha aí Fiscal ambiental Fiscal de rendas Aqui eu queria chegar Olha que oportunidade Três vagas iniciais Iniciais Porque tem o cadastro de reservas Vencimento R$ 3.375 Mas tem a gratificação de produtividade Que pode ser de até 100% Ou seja Esse vencimento aqui pode dobrar Com o vale alimentação e fundo de garantia Beira quase R$ 8.000 Para fiscal de rendas Três vagas iniciais Ensino superior completo em qualquer área E CNH nas categorias A e B de bola Pedagogo Professor da educação básica 2 Artes Cargos de professor Cargos agora do esporte Olha aí Técnico Desportivo Atletismo Basquete Futsal Acompanhe comigo por favor Grande chance Grande oportunidade Em Santa Bárbara do Oeste Bora para os benefícios e vantagens Vamos lá Daí o que você queria Benefícios e vantagens Vale alimentação R$ 830 Consta do próprio edital Item 1.3 Vale transporte também Consta do edital Olha aqui O cargo de fiscal de rendas Esmiuçando para você aqui A gratificação Produtividade Será percebida Pelo escalonamento Trazidos pela lei municipal Né Em questão aqui No qual o fiscal de rendas Pode aferir até 100% Do salário base A título de gratificação Tá aí Tá aí Bora para as vantagens Vamos lá Tá lá na lei complementar 66 de 2009 Ficam criados os adicionais Vai fazer para o cargo de motorista Vai fazer para o cargo de chofer Dá uma olhada aí Motoristas de ambulância 20% de adicional Motorista escolar 20% de adicional Motorista de veículo de carga 20% de adicional Perdão Sobre o salário base A evolução funcional Tem Tem evolução da carreira sim Progressão vertical De 5% Dos servidores do quadro A cada processo E progressão horizontal De 20% Dos servidores do quadro A cada processo Tem toda uma lei específica Mas tem sim A evolução funcional Tem mais ainda Para o quadro do magistério A lei complementar 69 de 2009 Sempre com informações Embasadas em lei Né gente Em lei Ou na regulamentação Própria do concurso Ou ainda em notas oficiais Do site oficial Da prefeitura Tá aí o artigo 65 São vantagens Do profissional do magistério Quando couber Gratificação de trabalho Docente noturno Gratificação de local De exercício Gratificação de transporte Apostilas para o certame Já disponível Você sabe Não há vitória Sem batalha A apostila já concentra O conteúdo do edital Olha aqui Essa apostila já De professor da educação básica Tá lá pra você Deixei um link aí Na descrição do vídeo Fique à vontade Se você achar interessante Já eu falo das apostilas Deixa eu falar primeiro Alguma coisa aqui pra você De convocações Do cadastro de reservas Aliás O que você está achando Até agora As informações são úteis Pra você Se de alguma forma Essas informações São relevantes pra você Por gentileza Peço Deixe um like Deixe um gostei Agradeço de coração Tá bom Convocações do cadastro De reservas Fucei Fucei E fucei Gente Mas nem sempre As informações públicas Estão tão disponíveis No caso aqui O que eu consegui Pra você Pra comprovar Que há convocações Do cadastro de reservas Essa nota Da prefeitura No site Na página oficial Da prefeitura Em 27 de abril De 2022 Olha aí Prefeitura convoca mais Mais de 200 profissionais Para as áreas De educação e saúde Olha aí A prefeitura de Santa Bárbara do Oeste Convocou 205 Nesta data Tá gente Então aqui é mais uma Das convocações Do cadastro de reservas Olha aí Foram convocados 83 monitores de creche Professores da educação infantil Tá aí Na área da saúde Também 68 técnicos De enfermagem Só nessa convocação Dessa data aqui 68 técnicos De enfermagem Enfermeiros E por aí vai Tem sim Convocações Do cadastro de reservas Em Santa Bárbara do Oeste O regime de trabalho Consolidação Das leis do trabalho Funcionário público Do mesmo jeito Sou prova viva disso Né Nos meus mais de 24 anos De serviço público Por tantos anos Fui funcionário público De estatal Ou seja Regime CLT Nunca vi ninguém Se mandado embora Por isso Não é a mesma coisa A gente tem que quebrar Essas barreiras né Regime Consolidação das leis Do trabalho Haverá também A formação do cadastro De reservas Tá lá no item 1.1 do edital A validade do certame Dois anos Prorrogáveis Por igual período Ou seja O concurso Pode ser válido Por até quatro anos Essa validade É pra chamamento Tá gente É pra convocação Dos aprovados Tanto dos que estão No edital né Do número que estão No edital Como do cadastro De reservas A prefeitura Ir chamando Chamando Porque o trabalho em si Depois de nomeado E empossado Acabou É pra vida toda Se você quiser Inscrições De sete de agosto A vinte e nove de setembro Pela internet No site Da Vunesp As provas objetivas É a fase inicial E por elas Você tem que passar Vinte e seis de novembro De dois mil e vinte e três Tenho tempinho Pra estudar sim Então pra te ajudar Pra te auxiliar Na preparação Pras provas Apostilas Para o concurso Eu deixei um link Aí na descrição Do vídeo Fique à vontade Se você achar interessante Apostila já concentra O conteúdo Do edital Segue o edital Segue o conteúdo Programático Do edital Olha só A apostila Pra professor De educação básica Infantil Desse nosso concurso Já tá lá Já tá lá Pra você sim Eu espero que as outras Apostilas Pros demais cargos Estejam lá também Porque o edital Acabou de sair Né gente Estamos ainda Confeccionando as apostilas Mas olha só Você pode lá Quando você entrar Lá no link Que eu deixei pra você Na descrição do vídeo Você será encaminhado Pra página da apostila Lá no campo de pesquisa Da página O campo de busca Você digita lá Você digita lá O VUNESP Todas as apostilas Que lá aparecerão São de concursos Executados Pela VUNESP E pasmem Conteúdo programático Praticamente o mesmo Trouxe alguns exemplos Aqui pra você Além da apostila Com questões gabaritadas O que você acha? Gosta de estudar Resolvendo questões? Olha a apostila aqui 550 questões gabaritadas Mas olha aqui também Olha só Pra gente de organização escolar Do concurso de Campinas A VUNESP Que executou Conteúdo programático Com muita similaridade Olha aqui Pra agente administrativo Também da prefeitura de Campinas Foi a VUNESP Que executou Que vem executando O concurso ainda está ativo Pra enfermeiro Tem apostila sim Basta digitar lá VUNESP As apostilas que aparecerão São de concursos Executados pela VUNESP Olha aqui pra motorista também Na prefeitura de Santo André Tem um botão lá Sumário E algumas páginas Você poderá clicar E confrontar O conteúdo das apostilas Com o conteúdo programático Do nosso edital Aqui de Santa Bárbara E verás Que tem muita similaridade É a mesma banca Né gente? Deixei o link oficial Das apostilas Na descrição do vídeo Obrigado por ter ficado Comigo até o final Agradeço de coração Desejo a você Bons estudos Boa prova Desejo ainda Saúde Sucesso Paz de espírito Prosperidade E Nos vemos No próximo vídeo Vídeo